Ahn, papo do reino Malicial no beat, tá de brincadeira né? Cartel de putiane sempre brota no cidu O uísque importado é a água do professor Big criminoso dando fuga de ornete Ela solta pros maloqueiros que levam a vida de chefe Robinha, safadinha, prepara que tá na hora Jogar a bucetinha na pontinha da piropa O baile de favela, ela tá sem vergonha E com o DJ do baile gosta de fumar maconha Bebe, fume, tranza, fuma, fode, puxa lança Bebe, fume, transa, fuma, fode, puxa a lança Cartel de Putiane sempre brota no setor O uísque importado é a água do professor Pique criminoso dando fuga de ornete Ela só dá pros maloqueiro que leva a vida de chefe Nozinha, safadinha, prepara que tá na hora Jogar a bucetinha na pontinha da quiroca O baile de favela, ela tá sem vergonha E com o DJ do baile gosta de fumar maconha Bebe, fume, transa, fuma, fode, puxa a lança Bebe, fume, transa, fuma, fode, puxa a lança Fuma, fode, fode, puxa, lança Fuma, 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 f